Oi, divas e divas, eu sou a Jéssica e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu ia falar o Arraial da Dri, podia ser um Arraial da Dri? Podia, de verdade, sabe? Aquela festa, aquele Arraial mesmo. Eu já estava preparada pra ir. Mas o vídeo de hoje é em colaboração com a Drielen Beatriz e com a Larissa, tá? A Drielen me chamou pra participar do Arraial dela, então é um vídeo de collab com Make, Look e Cabelo, onde eu vou ensinar vocês Make, Look e Cabelo. A Dri vai ensinar e a Larissa também, tá? Então se você não conhece o canal delas, vou apresentar agora. Oi meus amores, aqui é a Drielen Beatriz e eu vim mandar pra vocês a minha opção de Make, Look e Cabelo pra festa junina durante a tarde, tardezinha. Tá super completo, faço uma make bem fácil pra vocês, ao mesmo tempo provocante e marcante, um penteado bem legal e inovador e um look bem bacana também, que ficou show, hein gente? Não queria falar não, hein? Vem cá conferindo o meu canal. Oi gente, eu sou a Larissa e eu fui convidada pela Dri a participar do Arraial da Dri, então eu trouxe uma opção de Make, Look e Cabelo pra quem vai naquela festa de São João à tardezinha, sabe? Quando tá quase escurecendo. Então eu te convido a assistir meu vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir com as coisas que você tem na sua casa, tá bom? Então é isso, beijo e eu te espero lá, hein? Bom gente, vai ser um se arrume comigo aí, como eu falei pra vocês, é de Make, Look e Cabelo, tá? Eu vim trazer dois cabelos e dois looks bem fáceis pra vocês, tá bom? O primeiro cabelo, na verdade eu não mostro o segundo cabelo, mas o segundo cabelo é solto assim. E o primeiro vocês vão ver aí no vídeo, então bora lá! Bom, eu vou começar utilizando esse corretivo da Maybelline, tá bem famosinho lá na gringa. E eu vou passar em toda a minha pálpebra, eu já tinha corrigido a minha sobrancelha delimitada com ele mesmo, tá? E vou passar também um pouquinho aí nas olheiras, bem pouquinho, porque depois a gente vai trabalhar com glitter e depois fica um pouco difícil de tirar, tá bom? Então eu vou com uma fita pra auxiliar ali na hora de fazer o esfumado, tá? Então eu vou passar a fita toda ali e vou pegar uma sombra preta, gente, e vou aplicar somente na minha pálpebra e no final não sobe pro côncavo. O côncavo a gente vai subir na hora de esfumar. Então eu vou passar aí só o preto e toda a minha pálpebra e depois eu vou esfumar tudo isso, tá? Bom, agora com um pincelzinho mais fofinho, vou começar a esfumar e ir subindo um pouco mais pro meu côncavo e ir levando pro começo da pálpebra, a sujeirinha, que é pra ficar bem esfumadinho, não ficar muito marcado. Depois vamos tirar a fita, eu acho que fica um refeito bem legalzinho, olha, super auxiliar. Eu vou fazer um delineado bem rente aos meus cílios. Na verdade eu vou fazer só uma linha, porque eu vou colocar os cílios pochiços, que é pra não correr o risco de ficar branco e tal. Então eu só vou fazer ali uma base pra pôr os cílios, bem fininho mesmo. Bom, enquanto a cola dos meus cílios vai secando, eu vou pegar o preto e vou passar aí, ó, rente aos cílios inferiores, que eu acho que abre o olhar e fica uma coisa bem legal também. Bom, agora vamos colocar os cílios pochiços, é a parte mais chatinha. Confesso pra vocês que eu apanho um pouquinho pra pôr os cílios. Depois que seus cílios secou aí no seu olho, eu vou fazer um delineado grosso, mas eu não vou fazer de gatinho, vou fazer somente o delineado mesmo, na parte de cima dos cílios. Eu amo colocar os cílios antes, porque eu acho que dá uma base pra mim, dá um suporte. E depois, com outro pincel, a gente vai colocar cola de cílios pochiços em cima do delineado que a gente acabou de fazer. E depois a gente vai colocar o glitter preto, é bem simplesinho, bem basiquinho. Uai! O glitter dá um up na make, eu acho que fica mega legal, ainda mais pra maquiagem, pra festa noturna, que a gente vai sair de noite. E agora eu vou tacar a máscara de cílios no meu cílios de baixo, porque eu amo, gente. Amo mesmo quando os cílios ficam bem perninha de aranha. E vamos unir, né, o nosso cílios falso com o verdadeiro. Bom, agora eu vou pra pele, com o mesmo corretivo, ó, vou passando aí na parte de baixo do meu olho, nas olheiras. E depois eu venho com a minha base, que é a misturinha da Mary Kay com a da Ruby Rose, que eu sempre falo pra vocês, né, por isso que eu nunca mostro. Porque é uma mistura, nunca dá certo uma base em minha, então eu tenho que misturar. Bom, agora vamos para o contorno, fazer um rosto bem marcadinho, olha, de jeito que vocês estão vendo. Eu faço com o pó da Volt número 5. Acho que fica um efeito bem legal. Vou afinar na areba, né, pra ficar com o narizinho bem branco. E vou passar um bronzer também aí, gente, meu bronzer é sombra de olho, tá? Aí, pra dar uma iluminadinha, eu acho que fica um efeito bem legalzinho também. Bom, na boca eu vou utilizar o Bloss Nude. E depois vocês vão ver que eu vou trocar por um vermelho. Mas aí é bem opcional, vai dar vontade de vocês mesmo. E assim ficou a make. Bem basiquinha. Bom, agora vamos para o penteado. Eu reparti o meu cabelo no meio e vou fazer o que? Maria Chiquinha. Só que antes eu vou colocar o meu aplique, que é pra dar volume, dar tamanho, que eu acho que fica uma coisa bem legal também. Depois que eu coloquei o aplique, eu vou prender o meu cabelo normal, Maria Chiquinha aí, ó, embaixo, tá? E fica bem bonitinho. Fica diferente, né? Já que é festa junina, a gente pode fazer isso. E faço dos dois lados, solto um pouquinho a franja e pronto. Tá pronto o cabelo. Penteado. Tchau. Tchau. E, gente, o look que eu escolhi foi essa saia preta soltinha e uma blusa xadrez, né? Já que é festa junina. E o look completo ficou assim. Coloquei uma botinha também no pé e eu achei que ficou bem legal. E pro segundo look eu quis trocar a blusa só, então eu coloquei uma xadrez e soltei o meu cabelo. Eu achei que ficou super legal também essa combinação. E olha minha barriga, que barrigão. Ficou parecendo bem, né? Mas eu amei. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vai lá no canal das meninas conhecer também, tá? É o Raial da Adri, esse. Então quem inventou tudo isso foi a Adriana e Beatriz. Se você não conhece a Adri, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo e da Larissa também. Comenta lá no vídeo dela se vocês vieram por mim, tá bom? Que eu vou ficar mega feliz, vou lá curtir e comentar, tá bom? Esse chapéu eu acho que é de homem, né? Nem é de mulher. Mas é o que tinha aqui em casa. Mas é isso, um beijo. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Não se esquece de se inscrever no canal. E me seguir no Instagram, tá? Que é esse que tá aparecendo aqui. Vamos chegar logo a 10k lá e 60k aqui, né? Mas é isso, um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.